Boa noite moçambicanos, moçambicanas, eleitores. Eu sou o Venâncio Mulhan, candidato presidencial nestas eleições de 2024. Estou a fazer este pequeno vídeo porque queria alertar a todos nós de situações muito graves que estão a ocorrer neste processo. Estou a receber informações de que não só com o Partido Podemos, mas também com os outros partidos da oposição, muitos delegados de candidatura, incluindo os partidos com a representação parlamentar, os MMVs, estão a ser retirados das salas, sobretudo agora que iniciou a contagem dos votos para o apuramento parcial. Está a acontecer também uma manobra muito maligna que foi feita pelas órgãos eleitorais de colocar delegados de candidatura alocados a mesas de votação com o mesmo código. E depois, por via disso, dizer que não podem estar vários delegados de candidatura na mesma mesa e expulsá-los. E não permitir que esses que tinham sido alocados para a mesma mesa pudessem acompanhar outras mesas que não têm delegados de candidatura. E, para além disso, estão a vir muitas imagens que estão a chegar de funcionários públicos, diretores de escola, pessoas com responsabilidades ao nível do executivo, que estão como presidentes das mesas, estão como supervisores, estão como observadores. Tratamos de ter várias irregularidades. Cadernos eleitorais adulterados. Novos cadernos são levados às mesas. E muitos eleitores a voltarem para casa porque chegam lá, com o cartão de eleitor, o caderno que encontram é um caderno no qual os seus nomes não constam. Está a haver muitas irregularidades. Votos pré-votados em todo o país estão a ser encontradas pessoas com esses votos. Estão, nisso, a fazer enchimento de urnas, a mandar embora os delegados de candidatura. Estão a fazer uma grande festa, uma grande anarquia aqui ao nível do país. O que eu quero dizer é muito simples. Estou a receber inúmeras mensagens. De cada 5 minutos estou a receber mais de 100 mensagens, com várias irregularidades. Muitas situações gravíssimas estão a acontecer no país. O Venâncio não vai resolver tudo isto. O que eu quero dizer ao nosso povo, aos nossos jovens, aos nossos eleitores, hoje não é um dia para nós atribuirmos a responsabilidade de quem quer que seja. Vamos assumir todos a responsabilidade de que são 50 anos de malandragem, de bandidagem, são 50 anos de escravidão, são 50 anos de miséria total e que foi colocado este país de um regime antidemocrático, autoritário. É isto que nós temos. E também as forças de defesa e segurança, polícia, militares, casa militar, já vi várias pessoas a indicar da casa militar a votar em nós. Os serviços de inteligência, o CERNIC, o DIO, os grupos de operações especiais, tantas outras unidades das forças de defesa e segurança, que este é o momento de se unir ao povo. Portanto, esta é a chegada da altura, meu povo, é a chegada da altura, moçambicanos, de estarmos preparados porque este regime definitivamente decidiu que vai se manter à força e a qualquer preço no poder. E nós não podemos aceitar isso. Temos que nos preparar porque esta guerra não é só do Venâncio, não é só do Podemos, não é só da Cade, não é só do MDM, não é só da Renan. Esta é uma guerra de toda a nação moçambicana, de todo moçambicano, que quer que este país seja normal. Nós estamos a ter um país que está sendo vendido. Agora já venderam o campo da Cade, já venderam o porto de Nakala, já querem vender o país inteiro, já adjudicaram o gás, o petróleo, os rubis, os diamantes, as madeiras, há mais de 50, com contratos de 50 anos, 100 anos. O país está todo vendido, o país está todo alienado. Ainda querem vender cada vez mais este país. Não podemos aceitar isto. Nós temos que dizer, é o ponto final, é o momento do povo moçambicano dizer basta. Os próximos tempos, vamos estar atentos, porque todos nós, não só o Venâncio, vamos ter que ter uma postura muito corajosa, vamos ter que assumir uma posição extremamente firme contra este regime. A verdade é uma. Este regime quer se manter à força e a qualquer preço no poder. E nós não devemos e não podemos aceitar isso. Portanto, meus irmãos, preparemos-nos, porque chegou a hora deste povo poder agir. Então, era esta mensagem que eu queria deixar para todos os moçambicanos do Ruvuma Maputo. Vamos estar atentos e em prontidão, porque não vamos aceitar este tipo de malandragem. Não vamos aceitar mais 5 anos de escravidão, 5 anos de humilhação, 5 anos de autocracia, 5 anos de ditadura. Não podemos aceitar isso. É o momento de dizer basta. Então, até já. Muito obrigado.